Com a graça de Deus e a luz dos nossos origens Achei Imperador! É nesse clima e desse jeito Força e fé dá um show Porque malandramente rir É ideia em piranga Vai começar o samba Lado a lado com as nações e o carnaval Em cada bandeira a fraternidade Um grito de alerta a paz entre os povos O ser humano quer divindade O homem moderno vai ter que mudar Pra ver o seu filho crescer e brincar Unidos em busca do mesmo ideal Cessar a fome e cuidar do social Tente entender Somos todos iguais Sem diferenças e preconceitos raciais A intolerância mostra seus efeitos Desigualdade que rasga o peito Tente entender Somos todos iguais Sem diferenças e preconceitos raciais A intolerância mostra seus efeitos Desigualdade que rasga o peito Traz as bênçãos em uma só voz Tregar a união depende de nós Sou fruto dessa terra e pela dor A natureza chora É o presidente Rodrigo Solto É a violência de guerras por Deus Vão-se embora Soprar a balança Por um novo clima Que vem a cura Em cada vacina Mudança é a solução Mais liberdade com justiça e educação Canta forte, imperador De braços dados pela igualdade Trazendo esperança Semeando o amor Pra acolher felicidade Canta forte, imperador De braços dados pela igualdade Trazendo esperança Semeando o amor Pra acolher felicidade Lado a lado com as nações E o carnaval Em cada bandeira A fraternidade Um grito de alerta A paz entre os povos O ser humano quer dignidade O homem moderno vai ter de mudar Pra ver o seu filho crescer e brinca Unidos em busca do mesmo ideal Cessar a fome e cuidado social Sem te entender Somos todos iguais Sem diferenças E preconceitos raciais A intolerância Mostra seus efeitos Desigualdade que rata Sem te entender Sem te entender Somos todos iguais Sem diferenças E preconceitos raciais A intolerância Mostra seus efeitos Desigualdade que rata o peito Todas as bênçãos Em uma só voz Pegaram a união Luta e bem-me de nós Rosso e do atrasal A natureza cheia Mistéria, doenças e guerras Por Deus vão-se embora Soprar a bonança Por um novo clima Que venha a cura Em cada vacina Mudança é a solução Mais liberdade Com justiça e educação Canta forte, imperador De braços dados pela igualdade Trazendo esperança Semeando amor Pra acolher felicidade Canta forte, imperador De braços dados pela igualdade Trazendo esperança Semeando amor Pra acolher felicidade É nesse clima E desse jeito Axé Tchau 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 Tchau